terça-feira dia nove de março agora são seis horas mais doze minutos alô amigos torcedores estamos começando mais um programa debate esportivo programa debate esportivo que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia como diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes programa debate esportivo que tem aí o apoio da revistaria do Pedrinho há 40 anos na Cucí de Almeida com Aloysio Pereira Barreto também do gigante da construção do básico ao acabamento tudo que você precisar para sua reforma e construção da sua casa você encontra no gigante da construção com os melhores preços de Arassatuba e da região gigante da construção nosso amigo professor João Magoga fica na rua do FICO 441 de frente à Caixa Econômica Federal telefone 3341 2113 e 99610 2113 Alameda Tintas onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes telefone 3623-1997 e 991097284 Real Bike onde você encontra sua bike em vários modelos onde você encontra os melhores preços e você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros somente na Real Bike que fica na Avenida Mário Covas 2599 de frente à Antiga Cobrac telefone 3621 1150 Siqueira Contábil escrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim 298 de frente à Praça São Joaquim telefone 3622-5482 Tabata Veículos compra, vende carros novos e seminovos e também financie, hein? Vá até Tabata Veículos fica na rua Cristiano Olsen 1517 entre as ruas Torres Omens e Duque de Caxias e o telefone Tabata Veículos é 3621-2405 e 99741-7500 Ed Leite produção audiovisual propaganda, spot, chamar de eventos, vinhetas aberturas e vídeo Ed Leite Produção telefone 99727-5559 Transporte com confiança é com o transporte Arcele é mais de 10 anos trabalhando com transporte local, regional, estadual e interestadual transporte Arcele sua entrega é o nosso compromisso telefone 98152-8282 mais uma empresa que está conosco aí participando do nosso programa eu quero os meus agradecimentos aos empresários senhor Luiz e a sua esposa Cristina Arcele pela confiança aí e está a partir de hoje então, portanto transporte Arcele participando aqui do programa debate esportivo e hoje também nós estamos além de falar do Santos ontem do Gabriel que levou um sufoco tremendo, né Gabriel? Gabriel quase que deu um peripaque nele ontem né? diante do do mestre que ali foi muito diferente né? também vamos falar em Palmeiras, São Paulo em novidades por aí mas hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio Carlão técnico o Niso da Vila Niso da Vila que vem com tudo para participar do campeonato da Lifa boa noite o Carlão muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa boa noite eu que agradeço o convite né Carlão você está aí né? há quanto tempo aí no comando técnico da equipe do do Niso da Vila? estou há dois anos no comando técnico do Niso da Vila já é né? é isso antes de você assumir o comando técnico você batia sua bolinha ainda né? já batia muitos anos atrás agora só brincando só só brincando mas não está deixando de bater a bolinha nem mesmo brincando não pode não pode parar não senão trava tudo ah não como é que faz não pode travar né Carlão como é que faz tem que bater a bolinha para depois ir lá orientar a rapaziada lá no campo mas vamos falar um pouquinho desse Niso da Vila vamos lá falar nisso quero dar um abraço para o presidente Curió grande Curió gente fina abraço Curió fala um pouquinho do Niso da Vila que inclusive fala um pouquinho do campeonato anterior que fez uma brilhante campanha né Carl terminou a colocação de um campeonato tão difícil que é o campeonato da Lifa né? exatamente ano passado com o time que a gente tinha em mão nós tivemos uma baita nova campanha ficamos em quinto colocado tanto que esse ano a gente está entrando na Copa né? já como na segunda fase pega a campanha que a gente fez no ano passado é e mesmo porque queria você estava conversando antes de entrar no ar quinta colocação e com a quinta colocação honroça né? porque vocês enfrentaram aí times aí de renome time aí que bem reforçada e o time Niso da Vila veio devagarzinho veio quietinho e brigou até as primeiras colocações é nós tentamos que é difícil não é fácil não competir com hoje em dia poder aquisitivo valga muito no futebol mesmo sendo amador e o nosso time só tinha guerreiro jogadores que queriam vencer a todo custo e conseguimos ficar em quinto lugar esse ano a gente veio reforçou o time um pouco perdemos peças importantes né? que é normal mas reforçamos o time esse ano vamos tentar uma classificação melhor como a todo custo é porque esse ano a competição é diferente né? o time mesmo o importante é classificar vou ter oportunidade dentro das competições haverá duas competições então acredito pela campanha que vocês fizeram ano passado tem chances aí né? de de repente biscoitar um time de campeão aí se Deus quiser vamos entramos no campeonato todo campeonato que a gente entra a gente entra com o intuito de ser campeão vamos buscar ele do começo ao fim futebol é assim né? cada jogo é uma história e vamos construir nossa história dentro do campeonato agradecer o Ivan que sempre deu oportunidade pra gente aí participar do campeonato esse ano alguns percalços que houve mas pode ter certeza que vai ser uma das melhores lifa até hoje os melhores campeonatos aí da região com tudo que vai estar acontecendo que ele está propondo a fazer e vai dar certo e bora pra frente é e mesmo porque uma das novidades é as novas fórmulas da competição daqui eu até achei que foi legal e que deu uma inovada né? pra que realmente mesmo aquelas equipes que estão mais embaixo ter oportunidade de chegar pra brigar por um título né? é isso que é interessante é que nem eu disse né? talvez você pega aí sabe lá uma décima quinta décima sexta colocação ano passado hoje você tem vai disputar com o time de que pegou primeiro segundo ou terceiro tendo quase nenhuma vantagem vantagem seria só o mando de campo mas disputar né? jogo a jogo pelo seu objetivo que é a vitória né? e eu penso assim esse ano subiu muito time novo subiu bastante time novo da série B né? então as equipes que subiram são muito renomadas e com grandes jogadores que ficaram bem colocados teve time até que perdeu uma ou duas dois jogos no campeonato inteiro então é um time muito forte agora a equipe do Luiz da Vila como você diz né? perdeu alguns jogadores na temporada passada mas o time trouxe mais gente aí né? trouxe mais reforçada pressão? com certeza fomos buscar jogadores precisa não tem nem como manter pra dar uma mudada também no ambiente né? geralmente algum jogador traz complementa eu sempre digo um jogador complementa o outro aí os caras vieram chamamos os jogadores aceitaram e vão fazer parte do nosso plantel pra esse ano mas a gente vem forte pode ter certeza bem o time do Luiz da Vila ele manda os seus jogos lá no campo lá na Vila Feliz exatamente isso da comunidade do Alvorada exatamente da comunidade do Alvorada a torcida tem participado tem incentivado a equipe com certeza a torcida é emocionante a torcida porque até ano passado eu era técnico também do Conexão né? tem dia que chegou lá parece mentira contar aqui 200 torcedores assistindo o jogo parece brincadeira mas só indo lá pra ver os pessoal curte muito gostam gostam vão 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 prestigiar os jogos e é assim torcida é assim cobram né? que é normal cobrar cobram do jogador cobram do treinador cobram do juiz cobram de todo mundo todo mundo é cobrado mas a gente faz porque gosta então vamos jogar né? vamos disputar jogo a jogo agora você acha que esse ano a pressão vai ser maior Carlão? com certeza não tenha dúvida porque tipo assim a gente pegou uma quinta colocação ano passado eu sempre falo o que eu converso jogadores a gente graças a Deus a gente o que a gente tem de estrutura seria o campo alguns patrocínios que ajudam a gente a gente não paga jogador entendeu? então a gente não tem essa estrutura grande por a gente ter chegado no quinto lugar esse ano a gente tem que almejar uma coisa a mais né? pra buscar pra levar o nome mesmo do Nidos é onde quem merece é verdade né? e tá aí o Nidos da Vila é uma equipe que realmente já marcou presença nos campeonatos de Arasatuba né? com certeza inclusive o campo do Nidos da Vila é lá no Alvorada na última rua lá em cima do Alvorada exatamente lá são mandados os jogos do Veta do Alvorada os jogos do Conexão e também os jogos do Nidos da Vila é porque tem lá é três equipes o Veta do Alvorada Conexão e a equipe do Nidos do Goli né? não o Nidos da Vila o Nidos da Vila então nesse campo específico né? mas no Alvorada tem vários outros times né? é né? interessante né? o campo do Nidos é legal é interessante o Alvorada que abrange também o panorama tem tantas tantas equipes assim né? chega chega ali a umas oito a dez equipes parece mentira mas é verdade tem o CDM existe o o Brama existe o vixi tem vários times talvez não joga no Alvorada mas se compõe ali porque existe o campo da Brama do Paulinho Cadillac e lá também há jogos lá né? Certo agora o domingo você faz a estreia contra o Atlético Sport em casa às nove horas da manhã como é uma estreia sempre aquela expectativa mas dentro de casa tem que estrear com o vetor né Carlos? dentro de casa pé direito pegar a bola e ir pra cima sem ter medo respeitando o adversário né? porque o time do Atlético Sport também é um grande time jogamos tivemos dois grandes jogos primeiro ano passado saímos com uma vitória e com uma derrota e os caras sabem jogar deixam jogar e vão pra cima então é uma obrigação nós dentro da nossa casa fazer nossa parte e vamos que vamos é assim cada jogo é uma história sempre falo cada jogo tem sua história e você tem que fazer ela dentro do jogo a gente estará pra ajudar quem faz a história do jogo são os jogadores né? tá certo um abraço pro Rodrigo Fernandes grande Gracilho Paes Conceição Nabil Gracilho o Alambau Marcelo de Freita Gava a Nara Pereira grande Nara Pereira Leandro Antônio Betão Costa Betão das 600 Betão grande jogador é gente boa gente boa Betão agora vocês que treinou o time então Conexão né? isso e como é que foi aí de repente a sua transação a sua contratação pra treinar a equipe do Nilson da Vila na realidade é o seguinte o Conexão é um time que a gente jogava dia de sábado dia de sábado no campeonato a Liga das Pretorinas é outro campeonato então era dia de sábado até tive grandes jogos aí com o Betão pergunta pra ele aí que ele ano passado tivemos um jogo aqui dentro de casa que o jogo foi pergunta pra ele do jogo aí que o bicho pegou ele sabe e aí tivemos um joguinho na casa dele jogo aqui o jogo específico que eu falei que foi muitos torcedores reuniam a torcida do 600 e a Alvorada então esse time era dia de sábado que eu comandava né ano passado nós somos campeão no maior e vice campeão na Liga Prata mas aí agora eu não tô mais no comando é como você diz né a gente tem que parabenizar aí os organizadores aí o próprio Ivan o Curió tem as meninas aí também que participam que eu sempre preciso anotar o nome aí a Mônica a Raiane a Mônica a Mônica também são as batalhadoras que tá sempre envolvida no esporte juntamente também com seus maridos né e como você mesmo tá falando a gente não tem que parabenizar esse pessoal porque você sabe que hoje já tocar um time tomar um time já é complicado agora você imagina comandar uma liga que tem 52 equipes né é que o mundo diz é o maior campeonato livre da região 52 equipes o que eu sabe ninguém não tem em lugar de um um campeonato livre com 52 equipes então só tem que parabenizar os organizadores né na realidade é assim eu sempre falo a gente técnico tem que ter a sua responsabilidade campo jogador bola rede algumas coisas agora eles estão fazendo o trabalho mais bruto né que tem que ser para organizar isso aí não é fácil a gente fica de fora a gente chega já pega mastigado como diz o outro né a gente pega mastigado e a gente só acaba e conclui o que eles fizeram vieram bolando esse ano veio várias inovações vai ter muitas inovações que a gente está sabendo aí tentou mudar o máximo mudou a questão de arbitragem vai mudar a questão de vixe Betão deu uma travada lá estou ouvindo pode falar Betão estou dizendo que organizar isso não é fácil então eles comeram osso estão roendo osso como diz na G estão roendo osso mas vai ser um grande campeonato você pode ter certeza disso vai ter equipes novas que subiram da série B que vai dar trabalho na série A pode escrever agora Betão que nem vocês estreia domingo com o Atlético Esporte também que é uma grande equipe e aí é uma responsabilidade é uma estreia em casa perante a torcida uma responsabilidade grande não lembro por que se perder aí vai ter cobrança logo no primeiro jogo ah mas quem mexe quem mexe mexe em comando de time sabe como que é você vai pra ganhar os jogos você sai da sua casa buscando a vitória todos os jogos mas futebol é jogado né se fosse falado nós nós teríamos que ganhar sempre né é jogado eu vou lá pra fazer o meu melhor e os jogadores também vamos buscar a vitória a todo custo vamos fazer nosso melhor dentro da casa dentro de casa que nem você disse que a torcida sempre esteve presente a pressão é muito grande com certeza vixe é grande hein é grande não é fácil não é derruba o técnico se perder vai cair olha aí burro trocou um jogador que não pode é assim é futebol futebol é assim futebol não sempre foi assim e é legal por isso legal por isso eu gosto eu não gosto isso faz parte né se não tiver faz parte não tem graça não tem graça que eu falo se torna monótomo futebol né brigar com o juiz xingar o juiz ser expulso levar um amarelo futebol você está caindo todos os jogos então oito o que é todo jogo é todo jogo trocou errado não ano passado nós perdemos poucos jogos nós perdemos ano passado acho que acho que no campeonato inteiro eu não sei dizer preciso mas um que umas sete partidas sete partidas ou oito perdemos no campeonato inteiro quer dizer então se você for pensar alcançamos bastante fomos bem longe ficamos tipo assim tivemos vitórias contra time grande como o Boa Vista ganhamos no nosso campo perdendo o campo dele tivemos algumas vitórias expressivas dentro do campeonato mas futebol é isso? viu você é diferente do Betão lá do seis anos o Betão é o técnico é o presidente então o Betão não cai nunca né o Betão é só que ele é mais calmo que eu o Betão era bem mais calmo eu estou mais nervoso eu quero ganhar todo o custo mas é assim futebol é isso não adianta a gente achar que vai ser diferente que não vai ser e cada um quer ganhar né chegando em campo não tem aquele que eu quero perder eu quero empatar todo mundo aí chegando quer ganhar a sua vontade e a sua raça tem que ser maior que a do outro do outro time é eu também esqueci de dizer que o Curió que é o presidente da equipe do Luiz da Vila também faz parte da comissão organizadora faz parte um abraço faz parte que eu sei que não é fácil é complicado aí o que eu gosto dele eu sempre falo o seu curió é o seguinte que ele é parcial que envolve a rifa é a rifa que envolve o Luiz é o Luiz e tem que ser assim saber separar né senão não dá é porque inclusive todos que fazem parte da comissão organizadora todos são dirigentes de clubes é verdade a maioria e são parciais por isso da credibilidade do campeonato verdade por causa disso senão não vai né até eu lembro ano passado teve uma pessoa que disse assim ainda bem que o meu time não fica entre os primeiros porque senão o nego vai achar que ele está aí primeiro porque eu sou presidente eu sou vice eu sou coordenador eu sou não sei o que futebol é assim é jogado não é falado né então não tem como um abraço para Francisco Camilo Flávio Reira Alves Luiz Ricardo Miranda Pereira para domingo tem estreia para domingo várias estreias tem vários está chegando aí acho que de seis a oito jogadores novos para a equipe tem que buscar então o time entra completamente renovado tem que buscar jogador saiu muitas peças né campeonato como nós tivemos um grande campeonato ano passado então muitos jogadores time de cima né vieram buscar vários jogadores nossos e aí ficou difícil mas fazer o que né a gente tem que se reformular e buscar jogador para 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 no elenco na altura desse ou mais né é mas a a torcida aí com certeza pode ficar tranquilo que vai ter um time competitivo um time que vai brigar aí para a primeira colocação né Carlão não tenho dúvida disso bem você nem vai adiantar também não vai adiantar a escalação para deixar o momento antes da partida né porque não tem nem jeito de você de repente adiantar a escalação porque você precisa contar com todo mundo no domingo né contar com todo mundo como é estreia né vai todo mundo não tem como faltar numa estreia né então só na hora a gente fizemos vários amistosos aí fizemos aí uns acho que uns seis amistosos não perdemos nenhum jogo então acho que o time já entrosou já conseguiu conseguir o jeito de jogar agora só importa põe em prática o que foi treinado né e esse ano agora vai ter essas inovações que tem a ver com essa copa isso aí então cada jogo é um mata né como dizem é um mata não é um mata mata é um mata então vamos pra cima é quais os jogadores novos que chegaram na equipe jogador novo quem são quem são os jogadores tá vindo dois dois de Rubiás o Romarinho Sérgio Ramos tá vindo o Beixo que já jogou vários campeonatos aí na cidade tá vindo o goleiro de Birigui tá vindo o Bazuca de Valparaíso tá vindo um cada jogador tá vindo tá vindo deu uma reforçada que aqui na cidade praticamente praticamente é zero jogador porque os times já estavam em alguma equipe né dificilmente você consegue tirar um time de alguma equipe que já tem raiz né mas a nossa infelizmente saiu alguns e aí nós tivemos que buscar fora conseguimos alguns aqui mas buscamos fora também então vai ser um time aí formado é um time com jogadores de fora praticamente é um elenco regional né regional hoje em dia quase todo time né traz difícil um time que não tenha jogadores de Birigui Broraçaí Rubiácea é difícil né então porque não acha mais né porque todas as equipes se for pensar já estão niveladas eu sempre digo não existe mais a última primeira porque talvez dentro do jogo não é o dia e não acontece o campeonato e aí você não não tá numa classificação boa os jogadores vão desistir no meio do campeonato mas todos os times ano passado eu lembro de um jogo se não me engano se não me engano foi contra o Newcastle eles eram dos últimos colocados fizemos um jogo com eles você vê o jogo você fala é mentira que esses times estão na última colocação falei pra eles é que o time que vocês têm vocês estão brigando lá em cima então o futebol é dessa forma não tem não tem uma lógica né é mesmo que vocês têm como você mesmo tem time que tá lá embaixo mas que tem plantel pra tá lá em cima mas isso também isso também vai muito também quem tá orientando o time também né é conta bastante né porque tem pessoas que eram muito particular né de certos jogadores talvez é no meu time não acontece mas tem alguns que tem acho que jogam é o estrela né sempre existe um time assim é porque como diz né Cardão é a amizade é parte né se tá bem joga se não tá não joga é amizade é eu sempre digo eu sempre vou pôr o meu o meu melhor time que eu achar no momento entendeu que eu achar que tá na hora de jogar vai lá entra faz a parte dele fez a parte dele deu o seu melhor eu tenho um plantel aí de 20 25 jogadores eu tenho tá competente foi viu também quem tá fechado com você quem tá fechado com você que é o William Fernandes o Bazuca né de Bilac tá fechado com você tá fechado com nós também tá fechado tanto ele tá trazendo alguns jogadores até de lá é né ele tá ele tá entrou aqui dizendo só o William Fernandes no Bazuca de Bilac fechado com a equipe do Luiz da Vila então tá com nós vem forte então e os adversários que se cuidem vamos pra cima sem medo de jogar vamos jogar tá certo sem medo como diz como diz sem medo ser feliz sem medo ser feliz tá certo e tenho certeza que a torcida vai estar mais uma vez presente empurrando essa equipe prestigiando a equipe aí do Luiz da Vila né que tem certeza que vai fazer um grande campeonato como fez no ano passado mesmo com a equipe inferior tecnicamente do QS como que você tá dizendo agora que vem reforço da região e brigar aí pra primeira colocação quem sabe trazer um caneco aí pro pro bairro do Alvorada então domingo às nove horas da manhã atenção aí comunidade do Alvorada panoramas conhecedores do Luiz da Vila vamos estar presentes pra prestigiar a equipe na estreia do campeonato aí diante da equipe do Atlético Esporte e vamos prestigiar o Carlão e não vamos cornetar muito lá no primeiro jogo não né Carlão é difícil mas vai mas é isso daí Carlão quero agradecer muito essa participação aqui no nosso programa muito obrigado também um abraço pro Cuió também né que até participaria mas no motivo particular né não pode participar mas tá aí bem representado pelo Carlão técnico da equipe né que vai comandar nessa temporada Carlão um abraço muito obrigado um abraço também pra comunidade do Alvorada e vamos lá pessoal vamos incentivar a equipe do Luiz da Vila aí em mais uma competição beleza beleza só agradecer o convite Beto precisar estarmos à disposição agradecer ao Cuió né que ligou pra mim quebra esse gai pra gente aí a gente é do time vai tá pra ajudar e vamos fazer o que pode agradecer o Ivan pelo campeonato aí a Mônica Rayane todo mundo que faz parte aí da comissão e dizer que esse ano vai ser diferente vamos fazer um campeonato diferente porque o campeonato não é só os cabeças tem os times né existe um conglomorado né existe um uma multidão que se junta pra isso acontecer agradecer a torcida toda do Alvorada e vamos pra cima do Atlético que pode buscar a vitória beleza então valeu um abraço até uma próxima falou então falei com o Chicão né o Carlão do Unidos da Vila que domingo estreia na competição do Quebrado da Lifa contra o Atlético Esporte lá né no Obrigadão fica com Deus um abraço você também meu amigo então tá aí o Carlão da equipe do Unidos da Vila abraço também pro meu amigo Rodrigues Fernandes Francisco Camilo grande Chicão diretor da equipe dos Amigos do Arara que disputa o campeonato de veterano Chicão também que é o empresário lá da Marmoraria do Fico um abraço ao Chicão todos os funcionários da Marmoraria do Fico também né então tá sempre acompanhando nos prestigiando aí o programa debate esportivo que tem a o apoio da revistaria do Pedrinho há 40 anos na Cucídia Almeida com a Luiz Pereira Barreto também transporte com confiança é com o transporte Arcele há mais de 10 anos trabalhando com transporte local regional estadual e internacional transporte Arcele telefone 98152828282 sua entrega é o nosso compromisso um abraço para os empresários e o senhor Luiz e também a sua esposa Cristina Anseri que a partir de hoje está aqui no nosso programa debate esportivo é de leite produção audiovisual propaganda spot chamada de eventos vinhetas aberturas de vídeos é de leite produção telefone 99727 5559 Tabata veículos compra vende carros novos e seminovos e também financia em Tabata veículos rua Cristiano Monsen 1517 entre as ruas Torres Omens do Cricaxias telefone 36212405 99741 7500 Siqueira Contábil escrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim 298 de frente a Praça São Joaquim telefone 3622 5482 Real Bike onde você encontra vários modelos de bike com os melhores preços ainda você pode pagar até 10 vezes no cartão sem juros hein é somente na Real Bike nosso amigo Vanderlei Bacalá que fica na Avenida Mário Covas 2599 em frente a Antiga Cobrak telefone 3621 1150 Alameda Tintas é lá você encontra as principais marcas de tintas fica aquele precinho camarada é meu amigo Oswaldo grande Oswaldo é vai lá na Alameda Tintas na Rua Bandeirantes esquina com na Rua Tiradentes 489 esquina com a Rua Bandeirantes os telefones 3623 997 99109 7284 agora são seis e quarenta e três estamos apresentando o programa debate esportivo o William tá lá lá de Bilac é bazuca aqui o William tá lá de Bilac acompanhando nosso programa um abraço todo o pessoal do Bilac inclusive o Ed Leite é de Bilac meu amigo Cissa é faz tempo pelo menos Cissa todo mundo andou sumido mas agora as coisas já tá pelo menos o governo hoje liberou em ar livre o pessoal não pode não usar mais mastra né é lugar fechado mas não podemos descuidar podemos descuidar também as coisas ficam meio complicadas seis e quarenta e quatro vamos falar do Santos do Gabriel que quase que deu um pinipaque ontem esse Santos eu te contar mata seus torcedores é brincadeira o jogo de ontem do Santos contra o Flamengo de Pioaí é lógico que sobou uma chuva intensa que caiu de raio é brincadeira assistindo o jogo eu te contar e como jogador a menos o Santos é que superou né e avançou para a terceira fase né mesmo porque acabou empatando em um a um primeiro tempo Fluminense Pioaí deixou de matar o jogo teve várias oportunidades quando tava um a zero de fazer dois três foi melhor do que a equipe do Santos a equipe do Santos veio para o segundo tempo completamente diferente né melhorou mesmo depois de ter um jogador expulso com dez jogadores o Santos foi valente foi e buscou o gol de empate né isso aos 32 minutos parece que 32 minutos de segundo tempo buscou o de empate mesmo assim não recuou foi em busca do gol da vitória mas acabou o jogo terminando em um a um um a um o jogo entre a equipe do Santos que teve o Camacho expulso o Camacho já tava de amarelo foi no lance que não tem não teve jeito não teve nem que reclamar a expulsão certa aí né do o árbitro da partida né e o o gol da a equipe do Flamengo foi o de Mário Sérgio né Mário Sérgio que é o artilheiro do Brasil né tá com 15 gols o Mário Sérgio né e depois o Ricardo Goulart acabou empatando o jogo por quê? que acabou valeu aí prevaleceu a experiência do Santos né que contou aí com duas falhas do time do Fluminense e uma uma delas zagueira uma falha tremenda e deu aí né a alegria o desespero do do Santos lá o Fabian Bustos né estava ali na na lateral do campo ele trabalhou de técnico trabalhou de 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 tudo trabalhou de de tudo o homem tá realmente impaciente ali na beira do campo aí porque o Santos acabou conquistando essa vitória nas penalidades foi nos pés e aí prevaleceu o Santos agora conhecerá o seu próximo compromisso na terceira fase após os torcinhos serem realizados aí na CBF somente no final do mês serão trinta e duas equipes em dezesseis confrontos de aí volta entram nessa etapa nove brasileiros na Libertadores entram nove Flamengo Atlético Mineiro Atlético Paraná Coríntia Fortaleza Bragantino Fluminense América Mineiro e mais o Botafogo né e o Bahia e Remo que já estão aí né já classificados né mas foi aí e com essa vitória o Santos emborossou um milhão e novecentos mil o que deu conta da equipe Flamengo que é um time da quarta divisão né quarta divisão realmente estava tudo aí na mão para desembolsar um milhão e novecentos que a folha de pagamento da equipe deles é é de duzentos duzentos mil por mês imagina essa grana se entrasse com a vitória de ontem estaria time tranquilo sossegado mas infelizmente aí né acabou aí não dando certo a vitória e foi nos pênaltis acabou perdendo mas são coisas do futebol seis e quarenta e sete falamos do Santos né que tá aí agora só pensando no campeonato paulista né fala do Palmeiras né fala do Palmeiras que tá aí né o Teco Abel tá definindo o time para o clássico aí né de amanhã é amanhã tem clássico amanhã tem clássico então vamos ver aqui tem clássico aqui o Palmeiras bem o Palmeiras realizou portanto amanhã de hoje né hoje é quarta-feira né o último treino aí visando o clássico de amanhã às oito e meia da noite contra o São Paulo o jogo está marcado por um Burumbi e o Teco Abel Ferreira né como do atividade atividade tática aí né que sempre é acostumado fazer né e tá aí e a tendência que o time do Palmeiras entre amanhã em campo contra o São Paulo seja Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes Murilo e Piqueires Danilo Zé Rafael Gustavo Scarpa Rafael Veiga Dudu e Rony deve ser a provável equipe do Palmeiras para esse jogo o Zaguiro Luan em recuperação e lesão na coxa esquerda fez trabalho em campo na parte externa assim como Gabriel Menino e Patrick de Paula e os três estão fora desse clássico que não vai ter condições de recuperação então tá aí clássico amanhã às oito e meia entre Palmeiras e a equipe do São Paulo e vamos falar do tricolor paulista né é o tricolor paulista que tá aí né inclusive com satisfeito que agora todo mundo livre sem mastra né vai ter carga 100% dos ingressos aí né do jogo de amanhã do time Palmeiras e São Paulo vamos falar do São Paulo agora Gabriel vamos falar do São Paulo aí né que tá aí né trabalhando pra esse jogo aí contra a equipe do Palmeiras porque a liberação de 100% da capacidade dos estados aí principalmente no estado de São Paulo terá efeito imediato do jogo de amanhã né o clube aí os clubes receberam o aval das autoridades né e da federação e segurança para aumentar a carga de ingressos e para o clássico de amanhã né marcado aí para as 8h30 como já dissemos Morumbi com certeza aí poderá estar lotado porque anteriormente São Paulo aí seguia a determinação do governo do estado que liberava apenas 70% da capacidade do estádio para as partidas como mandante e a venda dos novos o ingresso começaram começam nesta começou hoje né quarta-feira e até o momento os tricolores tinham a diretoria de São Paulo tinha vendido 26 mil ingressos né para o clássico amanhã para o presidente Júlio Césares que se antecipou o anúncio das redes sociais que o Morumbi voltará a ter capacidade máxima com certeza né os sedores já estão aí adquirindo os ingressos São Paulo amanhã o Morumbi amanhã vai estar lutado principalmente São Paulo que vem de uma vitória diante da equipe do Corinthians no clássico diante da equipe do Corinthians no último sábado né e os torcedores estão empolgados principalmente com o futebol que o São Paulo apresentou mas o uso da máscara em ambientes abertos agora é opcional como disse hoje o Dória porém ainda há obrigatoriedade para locais fechados mesmo dentro dos estados os clubes ainda devem exigir comprovante com esquema de vacina completa para permitir a entrada dos torcedores então está liberada a máscara mas vai ter exigência você tem que apresentar o comprovante de vacinação senão você não entra né quem ainda não tem o esquema completo precisa pelo menos ter aí tomado a primeira dose enquanto você tem a terceira vai ter a primeira dose e apresentar aí o teste negativo aí com validade de 48 horas então aí segundo os números apresentados pelo governo de São Paulo tem 80% da população adulta com esquema todos vacinados está aí então clássico de amanhã de amanhã quinta-feira entre São Paulo contra a equipe do Palmeiras com certeza será um bom jogo o Palmeiras está aí faz a melhor campanha dentro do campeonato paulista e o São Paulo vem diante grande vitória diante da equipe do Corinthians mas ainda falando de São Paulo São Paulo sonda aí contratar aí Pedrinho Maicon será que vem mesmo só São Paulo não tem gente também atrás deles inclusive como disse o São Paulo fez sondagem por quatro jogadores brasileiros que tem contrato com o Chaco Donest da Ucrânia que é o caso do Meia Maicon o Alain Patrick os atacantes Pedrinho e David Neres o clube porém é pessimista sobre as chances de trazer esses jogadores os quatro porém deixaram a Ucrânia nas últimas semanas após todo mundo já sabe a invasão russa aquela pareçada tudo que está acontecendo por lá mas por causa dessa guerra toda mas a diretoria de São Paulo fez contato com os representantes desses jogadores com o David Neres e a conversa já tinha sido reveladas pela diretoria mas no São Paulo tem clubes também interessados brasileiros e também clube do exterior também estão interessados nos jogadores mas aguardar esperar aí porque a janela está aberta para futebol brasileiro não está para a Europa mas a FIFA deu uma abertura para que esses jogadores também possam jogaram na Europa então vamos aguardar vamos esperar é isso aí são 6h53 vamos falar de quem vou falar do Corinthians que está aí também atrás do Michael também está todo mundo atrás do Michael inclusive como já disse está aí livre para assinar com os clubes e também agora a FIFA também está como já disse liberando para os futebol do exterior o Michael que tem encontrado com o Chaco do Neste na Ucrânia até o final de 2025 mas deixará o clube por conta da guerra que está acontecendo lá já houve um contato inicial entre o Michael e a diretoria do Corinthians e o o o o empresário do jogador e o outro também diz que os outros clubes brasileiros fizeram sondagem ao jogador o Corinthians trata aí a possibilidade da contratação com cautela o presidente do William Monteiro Alves destacou dificuldade de concorrer no mercado internacional e está aí então a expectativa inclusive na última segunda-feira a FIFA confirmou a liberação como já disse jogadores e treinadores estrangeiros que autua na Ucrânia que possa jogar para outros clubes que assinam contrato até dia 7 de abril então vamos aguardar porém a liberação é válida até junho e o Corinthians entende que a contração só é interessante caso o jogador fique até o final na temporada inclusive o Mike foi revelado nas categorias de base do Corinthians e tem identificação para o clube ele nasceu ali como diz no terrão e foi ele quem converteu o pênalti decisivo na final do Paulistão contra a equipe do Palmeiras quando o Corinthians foi campeão além disso o volante também conquistou o campeonato paulista além do paulista o campeonato brasileiro de 2017 também aí a diretoria está conversando com o empresário do Pedrinho para tentar acertar para que o jogador possa ficar até o final do ano a equipe do Corinthians é isso aí vamos aguardar 6h55 programa de base esportivo sempre com apoio da revistaria do Pedrinho há 40 anos na Cucídia Almeida com a Luiz Pereira Barreto também da Alameda Tintas onde você encontra as principais marcas de tintas e ó aquele precinho que cabe no seu bolso Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes e o telefone é 3623 1997 991097284 também a Real Bike é onde você encontra as principais marcas modelos de bike que você queira para sair pedalando é a Real Bike e além disso você compra e pode pagar até 10 vezes no cartão sem juros vai lá na Real Bike com o nosso amigo Vanderlei Bacalá que fica na Real Bike na Avenida Mário Covas 2599 de frente à antiga Cobrac e o telefone 3621-1150 também de Siqueira Contábil Circa Fiscal aberturas em cerra-medifirmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim 298 de frente à Praça São Joaquim telefone 3622-5482 Tabata Veículos compra, vende carros novos e seminovos Tabata Veículos está aí fica na rua Cristiano Olsen 1517 entre as ruas Torres Homens do Caxias e o telefone 3621-2405 e 99741-7500 Ed Leite produção audiovisual propaganda spot chamados de eventos Ed Leite produção telefone 99727-5559 atenção você de Aracatuba e região que vai reformar vai construir olha procura o gigante da construção vai lá conferir são os melhores preços e ainda tem a facilidade no pagamento é do básico ao pagamento o gigante da construção do nosso amigo professor João Magoga fica na rua do FICO 441 de frente a Caixa Econômica Federal telefone 3341-2113 e 99610-2113 o gigante da construção essa são 6h57 um abraço para o Marcelino Domingos da Silva está aí uma noite também para você Marcelino Marcelino está lá do bairro Planalto dá um alô para o meu Boa Vista um abraço para o Boa Vista time do Boa Vista que está se preparando também para estrear no campeonato da Lívia nesse final de semana nesse final de semana na sexta-feira estarão falando tudo sobre sobre esse campeonato que começa nesse domingo uma participação também de convidados o Marcelino então está aí domingo o pega e a excelente equipe do Boa Vista estreia em casa um abraço também para o Edson Galego uma boa noite também Edson Galego está aí um abraço para o Edson Galego que está sempre nos prestigiando acompanhando o nosso programa Debate Esportivo então está aí rapaziada essas notas esportivas não se esquecendo também aqui deixa eu ver aqui onde que eu coloquei o papel aqui então está aqui esquecendo aqui então um abraço para todos que estão acompanhando transporte com confiança é com transporte transportadora Arcele Arcele há mais de 10 anos nós trabalhamos com transporte local regional estadual e interestadual então se você precisa fazer algum transporte uma mudança né alguma coisa que você precisa transportar para aqui em Aracatuba ou dentro do estado ou interestadual procura transporte Arcele com confiança e com garantia só você ligar 98152828282 9815282828282 transporte Arcele será entregue o nosso compromisso isso. Então, um abraço para o Luiz e a sua esposa Cristina Arceli, que está aí nos confiando aqui no nosso programa de passeportivo e a partir de hoje está conosco aí, divulgando o transporte Arceli e transporta com você pode ficar tranquilo, que é um transporte de confiança que chega ao seu destino tranquilamente. Agora são 19 horas, 19 horas, estamos chegando ao final de mais um programa debate esportivo e amanhã nós temos entrevista, amanhã, hein? Temos entrevista, vai participar do campeonato da Lifa, né? Amanhã temos entrevista, fique ligado aí, amanhã, dentro do programa debate esportivo. Vocês estiveram conosco até agora, meu, muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, e ele quer, com certeza, com mais um programa debate esportivo. Tchau, pessoal, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.